Por falar em Arena MRV, vamos falar do Galo com o Álvaro Damião, chegando com as informações do Atlético. Boa noite, Damião. Boa noite, um abraço pra você, Léo, Edu Panzi, ouvintes da turma do Bote Bola, pois é, jogadores do Atlético se reapresentaram hoje e começaram os trabalhos visando o jogo de terça-feira pela Copa Libertadores, o Galo enfrenta o Caracas na Arena MRV. A expectativa é de casa cheia, tá? Mais de quinze mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para a despedida do Atlético na primeira fase da Copa Libertadores. Pra aqueles que acham que o Atlético já está garantido nas oitavas de final, não almeja mais nada nesta partida contra o Caracas, completamente equivocado. Primeiro, o Atlético vencendo, ele se garante como o primeiro melhor do grupo, do grupo dele. Segundo, o Atlético chegando a quinze pontos, ele iguala a marca de dois mil e treze, quando teve cinco vitórias e uma derrota na primeira fase da competição. E o Atlético quer o que teve naquele ano, ser o melhor ou um dos melhores da primeira fase, o que lhe dá direito de decidir em casa os confrontos de oitavas, quartas e semifinal. Lembrando que a final é partida única, aquela de dois mil e treze, eram dois jogos, o Atlético decidiu nomear contra o Olímpia e foi campeão. Por isso, a importância de vencer o jogo da próxima terça-feira. O Atlético tem ou não que almejar esse primeiro lugar geral, hein? Sem a menor dúvida, né, Edu? É uma grande vantagem decidir sempre em sua casa o segundo jogo. Existem algumas pessoas que gostam até de fazer o primeiro jogo em casa, pra fazer... Ah lá, você, né? Eu prefiro jogar primeiro em casa. Ó, tá vendo? Se for a primeira igual aquela final da Copa do Brasil contra o Atlético do Paraná, tudo bem. É, que aí você já mete um quatro aqui e aí tá tudo certo. É, mas é igual quando você joga fora e toma dois, três também. E aí você tem que reverter em casa. Eu ainda acho que é melhor decidir em casa, você não, Dudu. Eu prefiro fazer primeiro em casa. Explique o porquê da sua teoria. Ah, a chance de já sair na frente no confronto e jogar a responsabilidade pro outro time. Mas se você tiver que ter uma remontada... É, não, sempre vai ter o si. Você vai vir com o contra-argumento, mas você pode trazer um empate ou uma vitória jogando fora de casa e decidir em casa. É preferência. Não tem... Não existe uma ciência que comprove o que é o melhor. Não existe. É, mas eu acho que existem números. Talvez existam números das equipes que decidiram assim. Eu não tenho acesso a esses números, não. Eu também não tenho eles aqui, não. Eles foram um achômen. Mas é interessante. É interessante. O Álvaro Damião citou aqui a conquista da Libertadores e eu recebi algumas mensagens agora à tarde, porque fiz um comentário no Rádio Esportes sobre uma entrevista que vi do ex-presidente do Atlético, Alexandre Calil, aos nossos companheiros lá do jornal O Tempo. E, mais uma vez, é... Não vou dizer que fiquei surpreso, porque já sei dos problemas que o Alexandre Calil tem com problemas pessoais com a direção do Atlético hoje, mas colocar o Atlético à frente disso, colocar o... Utilizar o coração do atleticano como massa de manobra, utilizar pra planejamento político, eu não concordo. E não vou concordar nunca, seja com ninguém. O coração do torcedor é intocável. E o Alexandre Calil foi um presidente que deu um dos maiores títulos da história pro Atlético, mas foi também um dos responsáveis pela dívida enorme que a direção que hoje comanda o clube está pagando dívidas que ele deixou. O mesmo Alexandre Calil, que disse que o time hoje é bom, que o treinador é bom, mas que a direção é ruim, mas ora, quem contrata o treinador e monta o time é a direção. Os problemas que a Arena MRV enfrentou com as contrapartidas, quando o Alexandre Calil era prefeito de Belo Horizonte. E neste mesmo momento, pra vocês não falarem que ah, o Léo tá pegando no pé, não, vocês vão se recordar que no Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro estava auxiliando, estava eh quase patrocinando, incentivando aos clubes do Rio de Janeiro para terem os seus estádios. Enquanto a Prefeitura de Belo Horizonte no comando do Alexandre Calil parecia jogar contra a construção da Arena MRV. Eu não questiono o o quanto o Alexandre é atleticano, mas eu questiono pra que tanto ódio no coração e não entender que outras pessoas podem ter sucesso no clube. Pra que tanta vaidade? Porque hoje é tão difícil reconhecer que quem está no comando hoje tá tirando um buraco que ele inclusive ajudou a colocar. Porque ele ganhou título, mas a conta do clube, que não é só dele, são de gestões anteriores, mas estoura tudo agora. Então, eu acho isso pequeno, demais, pra história de um clube tão vencedor e tão grande hoje. Pergunta pra um atleticano na rua se ele tava com impressão no ano passado, como disse o Calil, que o time ia cair e o time foi o melhor do retorno e foi terceiro lugar no brasileiro e por poucos pontos não foi campeão brasileiro. Se o torcedor do Atlético hoje prefere o Emerson Conceição na lateral esquerda ou o Arana. Se o torcedor do Atlético não gosta de ter o Hulk, que é dos maiores jogadores da história do clube. Então, gente, com toda sinceridade, na mesma semana em que o Zezé Perrella, que tem suas virtudes e muitos defeitos e parte na dívida do Cruzeiro, mas que tava lá declarando apoio e boa sorte ao Pedro Lourenço, porque ele é cruzeirense. Não tô aqui defendendo o Zezé, tô fazendo campanha pra ninguém. Só acho que os clubes precisam dos seus torcedores e a união é sempre o melhor. Então, me perdoe voltar nesse ponto, mas é porque algumas pessoas não entenderam a minha opinião, que é minha. Eu não abro mão dela, não. Tá? Seis e quarenta e quatro. Tem uma frase que é do próprio Calil e que resume tudo isso que você falou. O Atlético só não foi pro buraco porque ele era maior que o buraco. O Atlético era maior que o buraco, porque se dependesse do que fizeram com o Atlético, já era pro Atlético ter ido pro buraco há muito tempo. O Atlético e o Atlético são muito agradecidos ao que aconteceu com o Atlético. E aí eu não falo só pelo fato do do Atlético ser de Belo Horizonte. É quando eu vou à Arena MRV até hoje, todas as vezes que entro, confesso que todas as vezes que entro na Arena MRV, eu fico imaginando e lembrando o Atlético que eu cobri, o Atlético que eu cobri aqui na Rádio Itatiaia, que não tinha CT pra treinar, o Atlético que não tinha um local pra treinar, que treinava num campo da cimenteira lá em 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 Pedro Leopoldo. Eu já cobri treino do Atlético no campo do Frigo Arnaldo em Contagem. Eu já cobri treino do Atlético na Vila Olímpica em que os jogadores tinham que parar o treinamento porque os sócios não queriam o treinamento, porque o campo era o sócio, o campo não é do time de futebol. Então esse era o Atlético. Olha o Atlético de hoje, tá louco? O Atlético de hoje é toda hora assunto nacional, na mídia nacional e internacional. Quando eles falam que o Atlético teve dificuldade pra classificar contra o esporte, as pessoas falam o que? O Palmeiras também teve e o Flamengo também teve. Ou seja, a prateleira do Atlético hoje é a mesma prateleira do Flamengo e do Palmeiras e isso incomoda muita gente. A hora que eu eu como vereador vivi o momento da da liberação da Arena MRV. É verdade. Foi um parto, foi um parto pra liberar a Arena MRV. Parece que fazia um trabalho dentro da prefeitura pra não liberar. Era um negócio impressionante. Enquanto a prefeitura do Rio de Janeiro ofereceu um terreno pro Flamengo. Eu falei isso lá na Câmara. A prefeitura do do Rio de Janeiro ofereceu um terreno pro Flamengo. A prefeitura do Rio de Janeiro fez uma parceria pra poder modernizar o estádio de São Januário. Aqui o Atlético teve que pagar quase um terço do estádio pra prefeitura. Pra obras que quem tem que fazer a prefeitura, quem tem que fazer o MEI, quem tem que fazer posto de saúde, é a prefeitura, não é time de futebol. E pra fechar, vou repetir aqui uma coisa sobre a Arena MRV, que não é uma informação do Atlético, não, é informação minha, tá? Porque eu conheço um pouquinho desse riscado aí. As contrapartidas colocadas na Arena MRV na época em que o Alexandre Calil era prefeito de Belo Horizonte, foram surreais. Foram surreais. E o Atlético tem que arcar. Então, é o famoso, eu não julgo o coração de ninguém, mas parece às vezes que torce contra. Houve mais galo na turma do bate-bola, Álvaro Damião. Pois é, pra dar informação de que o Atlético perdeu mais um pra seleção, só que agora não é seleção brasileira. O Eduardo Vargas foi convocado pra seleção chilena por um amistoso contra o Paraguai no dia onze de junho. Então, ele vai desfalcar o Atlético na partida, inclusive, contra o Bragantino. Porque o jogo contra o Bragantino tava marcado pra dia doze de junho e teve antecipação confirmada hoje pela CBF, passou pro dia onze, estava marcado para o dia doze às cinco horas da tarde, passou para o dia onze, foi antecipado às vinte e um e trinta. O jogo do Atlético contra o Bragantino em Bragança Paulista, o Vargas é desfalque certo nesta partida. E hoje a gente pode dizer que o Vargas faz falta, né Edu? Uma coisa que a gente não diria no início do ano, hoje uma ausência do Vargas é ruim pro Galo. Ah, faz, faz falta hoje, ele é dos poucos atacantes ali, experientes, cara decisivo, que o Atlético e o Milito tem à disposição, né? O elenco do Atlético tem ficado curto, né Léo? O Atlético perdeu jogadores importantes, seja por negociações ou por contusão, por contusão, no caso do Otávio especificamente, mas é nesse momento que o o clube começa a colocar jogadores da base, né? A gente tem visto o Cadu entrando mais, tendo mais sequência, o Alisson hoje é uma espécie de décimo segundo jogador, zagueiro da base aparecendo mais vezes, uma pena o volante está lesionado, mas se não tivesse a oportunidade, saído o atletas, sendo jogadores vendidos, outros lesionados, a base não estaria jogando. E aí entra um pouco de coerência e incoerência, né? A gente passa, a gente há três meses atrás, estava todo mundo dando porrada no Filipão de não usar a base, o Cadu não joga, cadê o Alisson, não é utilizado. Agora eles estão tendo mais sequência e muita gente pede contratação. Eu acho que o Atlético tem que contratar. O Atlético, eu acho que precisa trazer mais um zagueiro, o Bernarta para chegar e eu acho que essa situação do setor de volante é preocupante. É, hoje precisa de mais um ali. Até porque o da base está machucado, então você precisa talvez olhar com mais carinho essa posição. Mas é nessa hora que a base aparece, a gente estava falando agora há pouco do Cruzeiro. Kaká, Ederson, Maurício, Vitor Roque, eles apareceram na hora que o clube estava na M. Se o Cruzeiro estivesse nadando em dinheiro, como foi antigamente, como estava, como está hoje agora, mas como foi durante toda a sua história, você acha que esses garotos teriam jogado? Não teriam. Então se tem um momento para Cadu entrar mais vezes, ser utilizado, para zagueiro, para atacante, para garotada aparecer mais, esse é o momento em que a janela está fechada, vai ter jogador convocado, jogado, tem jogador lesionado. Tentar apostar, se não der certo, aí você parte para outra. Você pega o jogo contra o Sport, quem entrou na zaga? O Romulo. Base. Né? Pintou a chance para ele, foi ali. Os atacantes que terminaram o jogo. Exatamente. Alisson e Cadu. Então tem que utilizar, a gente pede tanto a base, quando utiliza a base, aí pede contratação, nós precisamos entrar num acordo. Vamos entrar num acordo. Aniversário dele hoje. Do Cadu, né? É aniversário do Cadu hoje. 20 anos para o Cadu, parabéns Cadu. Aqui ó, uma última do Atlético. O Atlético voltou aos treinamentos nesta sexta-feira, vai treinar durante todo final de semana, é, sempre pela manhã, sábado, domingo e na segunda-feira, para o jogo de terça. E no treinamento de hoje, a presença do Hulk, que não viajou com a delegação para Recife, para resolver problemas particulares, ele ficou em Belo Horizonte, o Hulk voltando aos treinamentos, à disposição do técnico Gabi Milito. o Hulk. 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 O Hulk